Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é pra falar sobre cabelos, então você menino que tá assistindo o vídeo também vai poder aproveitar essas dicas de agora, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se você ainda não é inscrita no meu canal, aproveita e se inscreve agora, é só você clicar no botão que tá por aí em algum lugar para se inscrever no canal da Dona Consumista, assim você não perde mais nenhum vídeo aqui, tá bom? Então, vou dar dicas pra vocês de produtos que eu comprei pra usar no meu cabelo e acessórios também de cabelo Fora isso, eu tenho mais dois produtos que eu queria mostrar pra vocês que vão ser um plus, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei para os meus cabelos Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Ok, vamos lá então Vou falar primeiro do shampoo e condicionador que eu descobri, não que eu descobri, mas que eu testei e eu amei, então eu queria dar essa dica pra vocês, tá? Se vocês me acompanham, né, pra quem acompanha o meu canal sabe que eu mudei a cor do meu cabelo E desde que eu fiz a coloração, eu senti que meu cabelo tava muito seco, gente Ele ficou muito seco depois que eu mudei a cor E eu tava procurando algum shampoo e algum condicionador que tratasse o meu cabelo sem deixasse ele opaco e tal Aí eu já usava um produto da linha Living Proof, que era o Full Que era pra deixar o meu cabelo um pouco mais cheio, porque eu tenho pouco cabelo e eu queria mais volume Eu resolvi testar uma da mesma linha, da mesma marca Living Proof Mas este daqui, olha, que é o Restore, que eles chamam Que é pra restaurar o seu cabelo, tá? É essa linha aqui, Restore E eu preciso dizer que eu estou amando esses produtos Eu vou mostrar pra vocês O produto, então, os produtos vêm aqui nessa caixa Ele custa 29 dólares, tá? São três produtos que vêm nessa caixa E os produtos são produtos bem pequenininhos, tamanho travel size mesmo Essa daqui é a máscara de hidratação, tá? Pro cabelo, acho que dá pra vocês verem direitinho, né? Tá? Aí depois vem o shampoo e o condicionador Gente, é muito pequenininho Mas vale pra testar E pra ver se você realmente vai gostar ou não Pra comprar o tamanho grande, tá? Então esse daqui é o shampoo E esse daqui, ó, esse é o condicionador E este é o shampoo da marca, tá? Então esses dois produtos Junto com a máscara de hidratação Vêm nesta caixa aqui E todos esses produtos, então, custam 29 dólares, tá? Eu sei que cada produto desse pequenininho individual Custa 10 dólares Então, no caso, a gente acabou economizando Porque eu nunca vi pra vender esse daqui pequenininho A máscara E, na verdade, eu nunca vi pra vender O Live Improve Restore, que eles chamam, tá? Eu sempre vejo o normal Ou eu vejo um outro que é... É um outro cinza que eu não sei agora Mas eu nunca vi esses daqui pra vender separado, tá? Então eu achei que valeu super a pena E fica essa dica pra você Que tá com o cabelo maltratado Que tá com o cabelo muito seco Por causa da tintura Ou por algum outro motivo Tenta esses produtos aqui da marca Live Improve, tá? Ele chama Restore E é o da embalagem meio pink ou purple, né? Ele é meio roxo, tá, gente? Tá? Então esse é o produto de cabelo que eu quero mostrar Que eu queria falar pra vocês A outra coisa que eu preciso falar pra vocês É sobre esse óleo de cabelo aqui Que eu fiz um post no blog Eu vou deixar o link do post aqui embaixo Você precisa acessar o post Pra você ler a respeito desse produto, tá? Eu comparei esse produto ao Morocanoy Porque realmente Na verdade eu acho que ele é melhor do que o Morocanoy, tá? Então esse daqui é o produto da marca Live Improve Ele chama... Live Improve? Não Esse é o produto da marca Dry Bar E ele chama 100 Proof Tá? É um óleo de cabelo É de tratamento E ele ajuda Além de ele amaciar o seu cabelo Unir as pontas duplas Ele ajuda a dar brilho Nesses últimos tempos Vocês têm comentado Do meu cabelo Dizendo que meu cabelo tá bonito e tal Eu passei a usar esse produto aqui E eu senti uma diferença muito grande No meu cabelo, tá? Tem um post completo no blog Dando detalhes sobre esse produto Aonde comprar, preço Então acesse aqui embaixo no link Que eu vou deixar DonaConsumista.com Aqui embaixo no box de informações Tem o link deste produto aqui Que é da marca Dry Bar, tá? Aliás, a marca Dry Bar Aqui nos Estados Unidos É muito famosa É muito conhecida Tem lá no blog falando Sobre a marca Dry Bar, tá? Ainda, produtos da... Agora acessórios Que eu vou mostrar pra vocês Dois acessórios Que são da mesma marca, tá? Da marca Dry Bar Eu comprei também Essa escova Aqui Aliás, vocês me perguntaram O preço Eu não falei o preço Eu falei que o preço Tava no blog Mas se eu não me engano Custou Mais ou menos Uns 30 e poucos dólares, tá? Lá no blog Tem direitinho o valor Acessa lá pra vocês verem Vou mostrar essa escova Aqui pra vocês É também Da marca Dry Bar Tá? Se você nunca ouviu falar Dessa marca Dry Bar Eu posso adiantar Pra vocês algumas coisas Essa marca Dry Bar É uma rede Que tem... São salões de cabeleireiro Que vendem Obviamente Os produtos da sua marca, né? O que os produtos Levam o nome da marca Do cabeleireiro Vocês entenderam, né? Fiz maior confusão agora Pra explicar Ó O salão de cabeleireiro Chama Dry Bar E tem os produtos Da mesma marca Entendeu? Dry Bar Todos os produtos Shampoo, condicionador Óleo de cabelo Acessórios Tudo Dry Bar Deu pra entender? Agora Ficou mais claro Tá? Que é difícil Falando igual jornalista E se complica inteira, né? Ok Comprei essa escova Comprei essa escova de cabelo Ih, Vanessa Pirou Agora estragou todo Tá tão bonitinha Ok, vamos voltar Sério Comprei essa escova de cabelo Da marca Dry Bar Tá? Porque na verdade assim Quando eu faço O uso secador Aliás, cadê o secador? Fale Não posso esquecer De falar do secador Não posso esquecer De falar do secador Gente, aliás Deixa eu fazer um parênteses Pessoa tá idiota Quando eu era pequena Minha mãe falava Que tudo virava Tudo assim Escovas Todas as escovas Que eu pegava na mão Viravam microfone Será que é por isso Então que eu sou atriz hoje? Acho que é uma coisa Muito artística Falar Eu sempre gostei De pôr o microfone Para... Vou continuar o vídeo Assim, depois que eu mostrar A escova Eu vou continuar Tá? Enfim Ok, vamos lá Essa escova de cabelo Eu gostei dela Na verdade Porque eu tenho Um cabelo muito fino E ela não é tão grossa E ela me auxilia Na hora de fazer a escova Sabe? Assim, ó E ela não puxa Os meus fios E ela trabalha muito bem Tá vendo, ó Meu cabelo é muito fino Olha o brilho que fica Gente, é sensacional Eu não sei se é por causa desses Aqui nessa parte amarela Que tem aqui Ela é de metal, tá? É uns... É... Deixa eu ver se eu consigo Dizer pra vocês direito O que que é isso? Engraçado Que quando você passa Tá escrito aqui Que condiciona E dá brilho no cabelo E eu não tô mentindo, gente Eu mostrei pra vocês Deu pra vocês verem Essa escova Achei muito legal Pra me auxiliar A secar meu cabelo E dar um pouco mais De volume e tal Ela ajuda a eliminar O frizz também O que tá escrito aqui É o que eu falei Dá volume E ela curva E dá mesmo Porque eu sequei meu cabelo Com ela Fazendo assim Sabe? E eu senti que tava Mais volumosa A minha raiz Então eu fiquei muito feliz De ter comprado Essa escova É da marca... Ah, Nano Ionic Deve ser o material Que eles usam Pra fazer A escova Porque se vocês olharem Aqui Essa parte amarela Ela é de metal Eu não sei se vai dar Pra vocês verem Se pelo vídeo Dá pra perceber Dá pra perceber Que tem cabelo na escova Né, minha gente? Tá? Então eu comprei Essa escova Da marca Drybar Também Se eu não me engano A escova Custou 20 e pouco Uns 26 dólares Se eu não me engano Eu vou colocar o preço Aqui pra vocês verem Tá? Porque eu não lembro agora Aí Da mesma marca Drybar Eu fiz a louca Do cabelo Né, esse mês? Eu comprei Esta chapinha Minha gente Mas eu vou dizer porquê Eu tinha uma chapinha Bem velha Da Conair Não era ruim Mas ela quebrava um pouco Eu não sei se ela quebrava Meu cabelo Mas na hora que eu passava assim Às vezes prendia Eu sentia Que não deixava Meu cabelo bom Na hora de eu fazer a chapinha Sabe? Então eu resolvi Investir em uma coisa Melhor Porque os produtos Drybar Com certeza Com certeza agora Porque eu usei, né? Porque antes de testar Eu não sabia Eu posso dizer Que são super bons Eu já testei Três tipos de produtos Eu testei Escova de cabelo O óleo E agora a chapinha E não me decepcionei Com nenhum deles Então assim Eu posso dizer Que os produtos São realmente bons Funcionam, tá? E aqui tá falando Que Na verdade Assim Que o nosso cabelo Ela hidrata Na hora que você usa Essa chapinha Ela hidrata O seu cabelo E cria um brilho E um look saudável Eu usei a chapinha Pra fazer o vídeo E realmente Tá bem legal Eu não tenho nada A reclamar, tá? Desse produto Eu gostei muito Dessa chapinha Deixa eu mostrar pra vocês Assim, ó Ela vem nessa caixa E aí tem aqui Mostrando os looks Que você pode fazer Se você quiser Aí você pode acessar O site deles Lá no blog Eu deixei O endereço Quando eu tava falando Do olhinho Tem lá o endereço Do site deles, tá? E ela é amarela Também Todos os produtos Da linha São amarelos, tá? Os acessórios Qualquer acessório E ela tem uma luz De LED aqui Que fica piscando Quando você liga E ela tem A temperatura Vai até 470 450 Fahrenheit Tá? Então Essa é a chapinha Eu gostei Eu já usei E eu aprovei Então é uma dica Até pra vocês Meninos Que querem Alisar o cabelo De vocês Ou se vocês Querem fazer escova Esses produtos São bem Bem bons Mesmo Tá? São um pouco Mais caros Do que os normais Mas De repente Vale até o investimento Que a gente paga Tão caro Eu pelo menos Paguei caro Pra tratar o cabelo E tal Então eu acho Que fica mais caro Pra você tentar resolver Depois se você faz Alguma besteira Do que se você Continuar tratando Direitinho do seu cabelo Tá? Queria mostrar pra vocês Esse secador Eu acho que eu já cheguei A mostrar Mas eu vou falar Dele de novo Ele é da marca Tea Tree 3T Ou T3 Tá? Por que que esse secador É diferente dos outros? De tudo que eu li A respeito dos secadores Esse secador Ele tem uma potência De secar mais rápido O seu cabelo Como se você tivesse Com dois secadores Ao mesmo tempo Tá? É isso que a marca fala Esse secador Faz um tempo Que eu comprei Eu comprei ele Na Marshall Se eu não me engano E na época Eu paguei 79 dólares Só que esse secador Ele vale por volta De uns 150 200 dólares Dependendo do secador Da marca É um secador Bem caro Mas é um secador Muito bom Ele não danifica O seu cabelo Porque ele seca Muito rápido Então ele não danifica O seu cabelo O calor não danifica O seu cabelo E ele tem A opção de você Deixar frio Também Tá? A mesma coisa A chapinha Eu não falei O preço pra vocês Ela custou Acho que 125 dólares Tá? Essa chapinha Agora Eu queria mostrar Os produtos de cabelo Acabaram Mas eu quero dar Dois plus Pra vocês Então fica aí Que eu vou mostrar Pra vocês Duas outras coisas Legais que eu descobri Vamos lá A primeira coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Eu cheguei a mostrar Aqui no canal Aquelas máscaras De beleza da Sephora Agora tá uma febre Aqui nos Estados Unidos Todo mundo usando Máscara de beleza Aquelas máscaras Que você coloca Depois de 15 minutos Você retira e tal Aí Eu descobri Essa máscara aqui Da Sephora Chama Sleeping Mask Você põe ela E dorme Com ela É uma máscara Pra dormir Minha gente Essa que eu escolhi É anti-cansaço E energizante Ela é assim Eu não usei ainda Porque eu estava Aguardando pra fazer o vídeo Ela vem assim Pequenininha Nessa embalagem Eu não sei Como é que é aberta Mas eu posso mostrar Pra vocês Quando eu abrir Eu vou mostrar Lá no meu Instagram Então me segue lá Meu Instagram é Dona Consumista Ou se eu não mostrar No meu Instagram Pode ser que eu mostre No Snapchat Que é Dona Consumista Também Ou eu posso fazer Um Periscope Ao vivo pra vocês Meu Periscope É Dona Consumista Também Então me segue lá Nas redes sociais Porque assim que eu for Usar a máscara Eu vou atualizar Vocês E vou postar Nas redes Então aqui está Essa é uma máscara De dormir Não é só uma máscara Do momento Você abre E coloca ela Pra dormir Vamos abrir a caixinha Pra gente ver Que legal É Sabe o que me lembrou Isso aqui Deixa eu mostrar É líquida Eu não sabia Bem que eu estava achando Estranho Que era muito pequena Olha só Tá vendo Ela é assim É um líquido É um líquido Que você passa Você põe no rosto Gente Salva o que Você faz isso O dia que seu marido Não estiver em casa Seu namorado Sua namorada Por favor Vai assustar a pessoa Na hora que acordar Imagina Me ver com essa cara Toda vermelha Vai achar que eu estava Com insolação Né Agora no verão Imagina Muito interessante E o melhor Gente Custa 4 dólares Isso aqui É muito baratinho Eu comprei lá na Sephora É da própria Sephora mesmo Que interessante É um gel Eu não tinha lido Sabe o que me lembra Isso? Aquela gelatina Tem uma gelatina japonesa Que é um gelzinho Assim ó Que você apertava e comia Quando eu era pequena Eu fazia isso A casinha Rosa Que mora lá no Japão Se ela assistir esse vídeo Vou pedir pra você Deixar um comentário Aqui embaixo Se ainda existe Essas gelainhas Que eram do Japão Que você apertava Assim comia Ou se alguém Que estiver no Japão Assistindo meu vídeo Me fala Se tem essas geléias Enfim Aqui gente Comprei essa máscara nova Né É lançamento Tá É de dormir E depois Olha essa daqui Que coisa mais voa Que eu comprei Tá vendo isso daqui Ó É Chama Pocket Bunny Que que é isso gente É aquele Tolly Molly É uma Marca japonesa Também É japonesa É coreana Essa é uma marca coreana Mas olha que coisa mais fofa Esse Esse Sabe o que que é isso É setting spray Depois que acabou de se maquiar Você pega e põe E spraya Isso no rosto Pra fazer fixar E durar A sua maquiagem Ó Não vou Tô com dó De usar Acho que não vou usar Você spray assim Um, dois E faz assim Uma curva E daí Ajuda A maquiagem A durar Por mais tempo Não é muito fofo? Chama Pocket Bunny Eu amei Esse negócio Isso daqui Qualquer pessoa pode usar Meninos e meninas Viu? O vídeo de hoje Olha que lindo O vídeo de hoje Então foi muito útil Para todas as pessoas Meninos E meninas Então é isso minha gente Esse foi o vídeo de agora Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar O vídeo positivamente Pra mim, tá? Pode curtir Pra me ajudar na divulgação Eu queria agradecer O apoio de sempre Que vocês têm me dado O canal tá crescendo aos pouquinhos De pouquinho em pouquinho Vocês vão trazendo Os amigos de vocês Pra se inscreverem no canal Vocês vão compartilhando Os vídeos Nas suas redes sociais Dessa forma A gente vai crescendo Eu queria muito agradecer O apoio de vocês Sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas A gente se vê em breve Então Beijo Tchau Alô Vanessa Eu estou te ouvindo Pode falar É isso mesmo Você que está participando Desse vídeo Está assistindo esse vídeo Não deixe de curtir E compartilhar Com seus amigos É muito importante A presença de vocês Neste momento A gente se vê A qualquer hora Tchau